DJ Alanzinho Rasta E o bagarana kwafe Kuwede onze nienda Na funda yeyo murara Yelele yo mucharo Kuri anduwa romu yo Kamende Nemekumari radisera Mara kansonyi wa Kasi tampu gulite zonga Na yomu bezi Omurara Saze okati bambi ngenda Kamende Nemekumari radisera Kamende Mbire noyo eya twara Omu tumapwange Watetu yamba choku Mfendi Nate omoyo Oguma Kuru miro Kuru miro Kuru miro Yoa unacharo Meagari Oyo Jaka royo Unacharo Tchau. Asaze o mberenoyo O minacharo Makwata chidi maade Makocha pekubikocho Amani henge uensongue Angende Demekumali la visera Angende Mberenoyo e atwara O mutima kwande Kwa techi yamba choku bafendi Ngadeo moyo O guluma Gulumi nori Gulumi nori Gulumi nori O minacharo Ngue agari Oyo Jataro Alancinho rasta O pancatão P-p-pancatão Alancinho rasta O pancatão P-p-pancatão O pancatão Alancinho rasta Amém. Amém. D.J. Alanzinho Rasta, D.J. Alanzinho Rasta, o original da turma, o chegado da galera. Amém.